A Montanha E onde eu vivo Sei que muito cedo me farás O pago no rio vai na terra O pago no rio vai na terra Sabe que o sol não se ocultará Sabe que o sol não se ocultará Canta uma rã amiga Que a meu lado está E me diz Tenho cuidado com E os meus pés já não estarão Descalados Quando aqui chegar o frio Eu sei O inverno se apresenta duro Quando o vento sopra gelado E o tempo logo irá Passando E muito cedo chegará Eu sei O momento que é tão dança E o tempo que é tão dança Ai, que tremenda o inverno Por fim Por fim Por fim Sonho com a terra que está longe Sonho com a terra que está longe Sonho com a terra que está longe E onde o sol nunca se esconde 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 E onde o mar quente espera E onde o sol nunca se esconde 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 A CIDADE NO BRASIL